Vocês sabiam que agora nós temos uma página do Padrim? E quem gosta do Codex e quiser ajudar, pode fazer com apenas R$ 2,00? É só entrar na página www.padrim.com.br barra Lord Moece Bem-vindo a mais uma versão de Blizz News, seu programa de novidades da Blizzard Entertainment Saíram as primeiras informações do Pad 7.3 e os jogadores ficarem empolgados com a perspectiva de conhecer um novo planeta Argus O quartel-general da legião, conhecer os bosses da nova raid, uma nova dungeon Mas tem uma novidade do Pad 7.3 que passou despercebida, mas que talvez seja uma das maiores novidades de World of Warcraft Estaria Blizzard trazendo os rifts de Diablo 3 para o World of Warcraft Legion? Parece que sim, mas como eles funcionam e qual o impacto que isso vai ter dentro de World of Warcraft? Assim que saíram as informações do Pad 7.3, os jogadores já começaram a especular qual seria a história Como é que vai ser Argus, já quiseram ver vídeos, imagens de como era esse planeta Conhecer os bosses da raid, conhecer a nova dungeon A Blizzard, ela falou sobre as principais novidades da expansão A nova raid, a dungeon, a nave que seria a base de operação dos jogadores E falou de uma novidade que passou completamente despercebida As invasões Não, não são as invasões que a gente já tem no jogo Segundo a descrição da Blizzard, as invasões seriam uma oportunidade dos jogadores Invadirem outros planetas da legião e levar a guerra até eles Com essa descrição, os jogadores não comentaram muito Mas hoje, o site Ice Van descobriu dois novos itens Que podem explicar um pouco mais de como é que vão funcionar essas invasões Esses dois novos itens são Depleted Riftstone, pedra de rift descarregada E o segundo é Chartered Riftstone, pedra de rift carregada A descrição deles literalmente é Depleted Riftstone Pode ser usado para abrir riftes menores Chartered Riftstone Pode ser usada para abrir riftes menores e riftes maiores O que daria a entender que a Blizzard está trazendo o conceito dos riftes para o World of Warcraft Como é que funcionam os riftes em Diablo 3? Literalmente, o jogador pega essa pedra de rift Ele abre um portal Que leva o jogador para um mapa randômico Cada vez que você entra, é um mapa diferente gerado para aquele momento Nesse rift, o jogador tem que preencher uma barra Ele tem que derrotar um número de inimigos Até encher a barra Aí vai aparecer um boss final Ele derrota esse boss final e ganha recompensas Esse é o rift menor Ainda tem o rift maior Que tem um tempo Tem desafios diferentes E o jogador pode fazer com outros players E esse conceito Já tem mais ou menos Com os cenários do World of Warcraft Pelo que a gente pode imaginar Pela descrição O que pode estar vindo para o World of Warcraft League no patch 7.3 São cenários, solos, míticos, mais Isso é Em vez de ser a dungeon mítica Agora o jogador vai ter uma oportunidade De ir sozinho Entrar num cenário Randomicamente gerado Lá dentro ele vai ter que derrotar um número de inimigos Até chegar a um boss final Derrotar esse boss E receber uma recompensa Um cenário Só que em vez de ser um cenário normal É um cenário mítico mais E aí a gente teria os cenários As invasões Menores E as maiores Nas maiores O jogador pode ir com um grupo Talvez de três pessoas E teria um tempo Se ele fizer dentro do tempo Ele ganha uma recompensa maior A ideia da Blizzard É colocar conteúdo repetível Isso é O jogador pode ficar repetindo aquele conteúdo Para conseguir a recompensa Ou porque ele se diverte E cada vez ele vai ser diferente Por enquanto A gente não tem mais informações Sobre como eles vão ser Como eles vão funcionar Mas pela descrição Pelo que a gente já conhece Diablo 3 E como a gente sabe que a Blizzard está trazendo Tudo de Diablo 3 Para o World of Warcraft A gente pode imaginar O conceito de Rifts Dentro do jogo Ou um conteúdo solo Como é o cenário da Crona Que foi um grande teste A Blizzard sempre faz um teste Antes de trazer uma novidade Ou um cenário para três jogadores Como eram cenários antigos De Myths of Pandaria Ou os dois Ela coloca o solo E o de três Para os jogadores testarem E o que isso traz para o jogo? São opções de jogabilidade É algo para o jogador fazer Que leva de 10 a 15 minutos 20 minutos Entra lá Mata os inimigos Pega a recompensa E vai fazer outra coisa E é uma opção Do jogador ter recompensas Se divertir E poder fazer todo dia Sabendo que todo dia Vai ser um mapa diferente Vão ser inimigos diferentes Porque ela pode colocar ali Qualquer tipo de demônio Hoje você entra Você vai enfrentar Sucubus Amanhã você entra Você entra no planeta dos Felhuntas Amanhã você entra Você entra no planeta das Chivaras E assim vai enfrentando Cada dia inimigos diferentes Vamos aguardar mais informações Confirmação Se vai ser exatamente isso Ou se não tem nada a ver Invasão é uma coisa Rift é outra São dois novos conteúdos Que a Brizza vai trazer Que a gente não sabe Ou ela não vai trazer nenhum dos dois Porque as vezes Ela coloca coisas Que só vão ser lançadas Daqui a 10 anos Ou nunca vão ser lançadas Mas foram testes que ela fez E esqueceu de tirar dentro do jogo Mas parece que é isso Que a gente vai conhecer A gente vai ter de novidade No patch 7.3 Arbus Os Rift de Diabo 3 Chegando em World of Warcraft Vocês sabiam que agora Nós temos uma página no Padrim E quem gosta do Codex E quiser ajudar Pode fazer com apenas 2 reais É só entrar na página www.padrim.com.br Barra Lorde Moece E aqueles que participarem Ainda ganham recompensas Pode ter seu nome no início De todos os vídeos do Codex Ou podem participar dos grupos Exclusivos de Facebook De WhatsApp E falar diretamente comigo E ainda participar de lives Exclusiva para os padrinhos do Codex Então entra na página www.padrim.com.br Barra Lorde Moece E venha fazer parte do time Codex Mas e vocês? O que vocês acharam da ideia De trazer os Rifts Para dentro de World of Warcraft? Que parte do sistema Vocês acharam mais interessante Que vocês mais gostaram? E que parte do sistema Vocês não gostariam Que viesse para dentro De World of Warcraft? Vocês gostariam que os Rifts Fossem conteúdos solos Para jogar sozinho? Ou vocês queriam que os Rifts Fossem conteúdo para um grupo De 3 jogadores? Vocês queriam que o Rift Tivesse um sistema De tempo a ser batido? E as invasões? O que vocês acharam Dos jogadores invadirem Mundos da Legião Com mapas randonos Com inimigos diferentes? Vocês gostaram? E que mudanças Vocês fariam Dos sistemas Que vocês adicionariam Para melhorar a experiência De jogador Dentro de World of Warcraft? E que parte dos sistemas Vocês retirariam Modificariam Para funcionar melhor Dentro do jogo? Deixe um comentário Se vocês estão aqui embaixo Que eu quero saber a opinião De vocês sobre o assunto Codex Muito obrigado Por assistir Obrigado Vamos lá.